E aí galera, beleza? Tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês galera Vai ser meu último rolê com a fãzinha aqui, ó Vendi a fãzinha, pessoal Pra pegar uma moto melhor aí Uma moto maior também E é isso aí, vai ser meu último vídeo com a fãzinha aqui Vou tá tirando os... Ele passou direto? Hã? Ele passou direto? Hã? Ele passou direto com a fãzinha Vai devagar, moça Você passou direto? Não, eu não vi não, eu tô com a moto daquela subidora lá Tem que subir devagarinho Isso aí, devagarinho Você tá bem amarrado aí, né? O cliente é nojento Hã? O cliente é nojento Isso aí mesmo, devagarinho Não, não, aqui não sobra não? Não, não sai não Se pra sair aqui, sai lá, mas pega a terra Você já viu, né? Vai sujar minha moto É, vai sujar minha moto aí, você já viu O bicho é bonito, viu? Você tá doido Ô, essa era 3 a sua, que passou aí, né? Hã? Não, onde? Passou aí mesmo aqui agora Olha lá Passa a ligar depois Eu tô na matrinha Ah, vai lá, não dá nada não Deixa eu ir, falou O Rodrigo ali, ó Eu já tinha visto a 03 passando Perguntando se é minha Eu já tinha falado com ele Que eu tava pensando em pegar a 03 É, galera Meu último rolezinho aqui, ó Com a fanzinha Só vou tirar os acessórios dela Pra eu me passar pro novo dono, né E é isso aí Daqui a pouco eu volto gravar pra vocês aí, pessoal Mostrar tirando as peças da fanzinha aí Então valeu Oh, my baby Got me stepping at you So I'm crazy Won't you bend that path for me We won't stop Got your feet both locked You get to fly with me I can take you down for a ride I take you around my life J-walking, crosswalking, lip-locking But you, I know it You know it We make it J-walking, crosswalking,よう Se successfully Ou활 sea J-walking, lindo R-n главное Jam-jCON 腹 J-walking 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.